Mas aqui, Luiz, eu já te falei, eu já falei com os fornecedores, tá tudo certo. Não, eu também já tô chegando aí na empresa, tá? Deixo tudo em cima da minha mesa, encaminho os e-mails pra mim. Então tá bom, daqui a pouco eu tô aí. Tchau. Olha, olha, olha. Nossa, nem acredito que eu tô te vendo aqui, meu gato. Quem é viva sempre aparece, né? Um beijo. Que bom, bom, saudade de você, meu bebê. Que bom, meu gato, que bom, meu gato. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você não responde minhas mensagens, hein? Você sabe como é que eu sou, né? Tipo assim, eu cheio de trabalho, acabou que eu nem vi. Desculpa. Ô, Lourinha, você não pode ficar brincando assim com o meu sentimento, não, você sabe, né? Meu gato tá aumentando a minha, minha saudade. Você me deixa doida, eu não posso te ver que eu já fico no fogo. É? Ai. O que você achou do meu lookinho de hoje? Nossa, o que é isso? Ele tá de tênis novo. Gostou? É, deve estar ganhando dinheiro, né? Um pouquinho, né? Tem que trabalhar. Você tá uma delicia, viu? Gostou? Nossa, demais. Você sabe que eu sou sua, né? É. Sua. Meu amor, mas a verdade é que eu tava querendo já te ver, sabe? Esse negócio de ficar só te mandando mensagem, só te mandando mensagem e você não responder, tá complicado. Então eu tô aproveitando a oportunidade pra te ver aqui, porque eu tava pensando. Mano, você até hoje não me chamou lá na sua casa pra eu já tomar um cafezinho, igual a coisa. Eu tô doida pra ir lá conhecer sua casa. Você quer ir lá na minha casa? Eu quero. Quero demais. Você podia me chamar, entendeu? A gente fica lá reservadinho, nós dois, tomo um cafezinho. Você quer ir lá em casa? Eu vou fazer o seguinte, então. E amanhã? Como é que você tá amanhã? Você tá livre? Amanhã? É, amanhã. Mas já? Já. Ai. O que você acha? Amanhã eu quero. Eu tenho que olhar na minha agenda, mas amanhã eu posso. Eu vou fazer o seguinte, ó. Amanhã de manhã, você vai lá em casa tomar um delicioso café comigo. O que você acha? Tá bom que horas? Nove horas eu te espero lá. Pode ser? Beijo, minha gata. Beijo. Meu gato, meu gostoso. Te espero amanhã, tá? Valeninha, tudo bem? Ei, meu amorzinho, nossa. Eu tava morrendo de saudade de ser. Nossa, eu tô nem acreditando que eu tô te encontrando assim, de repente. Você sumiu, não me dá mais atenção. Oh, meu lindo, você sabe como é que é a minha vida, né? É, é muito horrível. É comeria, é empresa, mas aqui, você sempre tá no meu coração. Eu não esqueço de você. Ah, mas eu tava morrendo de saudade de ser. Nós não fazemos mais nada, nós não se encontramos. Oh, meu Deus, mas não precisa ficar com essa carinha, não, tá? Vamos fazer o seguinte, eu tive uma ideia. Eu tô pensando aqui, quem sabe amanhã. Amanhã? Você tá livre amanhã? Tô, tô livre. Almoçar comigo, o que você acha? Sério? Sério, na minha casa. Mentira. Você nunca me levou, eu sou a casa. Não, não, mas eu quero que você vá lá. Você vai conhecer a moça que trabalha comigo, ela é um amor. Ó, amanhã é por volta de meio dia, mais ou menos, você já pode ir lá em casa, tá? Claro que eu vou mostrar com o meu nenê, você vai mesmo. Ah, eu nem acredito então, meu amor. Te espero amanhã, tá bom? Tá bom, meu nenê. Combinado? Um beijo, viu? É, princesa? Oi. Ai, meu lindo. Até amanhã. Tchau, tchau. Ainda dá tempo de treinar um pouco, hein? Vai. Vai. Nossa, tem que alongar. Alongar primeiro. Vai. Vai. Dois. Vai. Eita, que isso? Meu bem, Aline. Johnny, nossa, quanto tempo. Pra me ver mais, não? Tudo bem? Tudo bem, como você tá? Tô ótimo. E você, o que você tá fazendo aí? Tá treinando? Fazendo meu pré-treino, né, loira? Ah, entendi. Entendeu? Entendi, Johnny. Nossa, quanto tempo é a gente se vê? Mas o que deu pra você sumir, loira? Pois é, Johnny. É, trabalhando demais. Você me desculpa, é correria do dia a dia mesmo. Não, correria na hora, tem que se cuidar melhor, entendeu? Não, Johnny, nossa, mas eu também não tô sentindo você jogar fora, não, né? Não, isso é verdade, né? Tô toda bem cuidada, né? Você achou? Tá se alimentando bem, né? Tô, tô sim, Johnny. Fazendo exercício, sei como é que é, entendeu? Ser fitness. Isso. Você vê as coisas novas, que aí vai aprendendo, ó. Nossa, Johnny. Ó, legal. Muito legal, ai, adorei. Meu mundo do fitness. Isso mesmo. Pois é, Johnny. Mas aqui, quanto que a gente vai fazer alguma coisa junto, entendeu? Ai, Johnny, verdade. Tem tempo que a gente não faz nada, né? Pois é, tô pensando aqui. Amanhã à noite você tá livre? Tô livre, vai falando aí, que eu tô escutando. Você? Então, eu pensei assim, Johnny, que tal assim a gente fazer um jantarzinho lá em casa romântico? Um jantarzinho, hein, loira? Lá em casa. É, poderia ser, né? Você faz esses pratos aí, fitness que você faz, o que você acha? Entendeu, né? É te deixar daquele jeito, fazer uma comidinha gostosa, daquele jeito que você gosta. Pode ser? Pode ser. Então eu te espero amanhã, umas sete e meia da noite. Lá em casa. Então, beleza, então. Tá bom? Então tá bom, Johnny. Beijo. Até amanhã, viu? Amanhã eu pareço lá, hein? Tchau. Vai. Um, dois, um, três, vai. Priri, 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 alguém me ligou pra mim. Priri, 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 alguém me ligou pra o quê? Sou eu, bora de fogo, o calor tá me rodar. Vai, criança, Maria, não, não vou atolar, tô ficando atoladinha. Fala louca, você é doida de trás. Que pesca, gente. É, você vê, né? Muito bom. Almoço tá pronto, né? Tá, prontinho. Eu guardei, eu guardei. Viu que você demorou? Tô morta de fogo. Mas eu chego aqui em casa e escuto esse fogo, que eu até dou aliviada. Como é que foi lá o serviço, menina? Como é que foi? Foi ótimo, mas correria, daqui a gente que você sabe, Filó. Que que? Mas se eu te contar o que me aconteceu hoje... O quê? Você vai ficar de quadro. Você não vai acreditar, não. Você vai ver. Até eu, com a pés na bomba até agora. Menina, não, vai escutando. Prepara. Eu amo, eu amo, né? Tô eu indo pro serviço normal de manhã, conversando com a Luísa, falando trem de empresa. Do nada. Pá! Quem eu vejo? Meu contatinho com o Pedro. Ah, não. Você lembra do Pedro? Porque eu já te falei do Pedro. Ele lá tem uma lé moleche, mas ele é lé pu lé pu lá pu lá. Você não sabe, né? Não, eu ainda vou te falar um negócio. Aquele ali me pegou, viu? E foi no trem. E aí, o que que você fez? O que você falou? O que é isso? Foi com ele. Ele tem que ir todo aquele jeitão. Me cobrou, você tá sumida. Não tô te vendo. Eu falei, hum, eu não vou perder, né? Sim, ué? Marquei com ele. Como assim? Eu chamei pra vir aqui em casa. Aqui na sua casa? Não, que dia? Manhã. Nossa. E eu nunca chamei ninguém pra vir aqui. Mas calma, calma. Calma. Você vai me ajudar, porque se eu não contar com você, eu vou contar com ele. Mas em que horas? Aquilo, ó. Eu marquei com ele nove horas da manhã, um café da manhã. Meu Deus. Ele vem tomar um café. Ele vem tomar um café aqui. Beleza. Marquei, foi embora. Beleza, né? Me safei. Quando eu tô andando, né, no meio do caminho já, você não sabe o que eu encontro. Quem? O Rião. Esse eu não conheço, é novo? Eu nunca te falei desse. Não, eu sinto, você é novo. Minha filha, mas esse é o meu do Tonquinho. Ele, você não tem noção, ele é tão romântico. Caiu nas garras da mãe. Meu Deus do céu, ele parece um neném. Ele é tão um neném. Sabe aquele romântico, como só de toda mulher? Sim. É ele. E eu ia estar assim, ó. Não tem como eu dispensar. Aquele tutu. Não sei. O que é que ele fez? Eu tô muito ausente dos meus contatos. Me cobrou também. O dólar. E você, né? Falou, se você tá sumida, eu tô com saudade de você. Eu falei, opa. Opa. Não posso deixar o meu novinho assim, desamparado, né? Marquei com ele também. Marquei dia, né? A mãe. A mãe. Você ficou doida? Não, mas calma, calma. O Pedro vai vir pra tomar café. Ah, tá. O Rian vai vir pra almoçar. Nossa, no meio do dia. No meio do dia. Gente do céu. Se fosse só os dois. Ah, tá tudo bem, filó. Ah, eu continuo quase na porta do prédio da empresa. Quem eu encontro? Quem? Johnny, Johnny. O Johnny, Johnny. Pum, pum. Menina, tem noção da pimenta forte? Você tem que ver? Não, tá lá o Santana puro. Ah, tricadinha. Bonita, a barriguinha. Você lava a roupa naquele prédio, minha filha. Eu falei, não, esse aqui. Eu não posso deixar passar, não. E o que você falou? Ele tava lá, né, malhando, conversando comigo. E eu sempre... O que você tá no meio? É, você tá sumida. Eu falei, meu Deus do céu. Esse gato tá gostosão que eu não posso aprender. Porque cada um tem seu jeito. Entendeu? E eles me completam. Não sei como escolher. Sei, sei. Só sei o que. Ele falou, tô querendo te ver, tô querendo te ver. Comida fixe. Eu falei, fechou amanhã. Ah, não, não. Você entoidou? Amanhã, mas é jantar. Ah, não. O Johnny é jantar. Ele vai vir aqui jantar. Mesmo que a menina está tão fofo, já. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter que me ajudar. Eu vou te mostrar a foto deles pra você poder não confundir. Esse aqui, você tá vendo aqui? Esse é o Pedro. Não, pera aí. Eu vou ter que anotar isso também. Pera aí. Pedro é o safadão. Pera aí, olha. Ele vai vir pro café. Tá, pera aí. Tá? É o Pedro. Pedro, safadão. Café da manhã. Café da manhã. Quando for meio-dia, é o fofinho romântico. Ah, o Rian. Rian, que gracinha, gente. Isso. E lá por volta de sete e oito horas, o Johnny, o Johnny, o Johnny... O meu uso fitness. Agora, eu só sei que eu não podia dispensar. E eu não quero perder eles. Ah, gente. Mas a mãe dá conta. A mãe dá conta, tu. Então, ó. Pra você se preparar, vai ter que ter café, almoço e jantar pros meus meninos. Deixa eu também. Meu Deus do céu. Que dia. Que dia. Eu vou poder tomar um banho, tá? Eu vou poder. Capitão, eu vou dispensar. Por que que me tomo? Faz direitinho aí. Mas isso aqui, né? Porque eu acho que é o Pedro. É, o Pedro. Eu não posso esquecer, gente. Não posso. Ah, lá. Chegou, meu Deus. Oi, Pedro. Tudo bem? Prazer, Filó. Meu, fica à vontade. Pode entrar. Você está aí. Linda, por aí? Oi, meu gostoso. Meu lindo. Muito obrigada. Não. Não, não precisa ver, tá? Vou ficar à vontade aqui, tá? Vou pegar o café, tá? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Senta, senta. Fica à vontade, meu gostoso. Meu delícia. Eu estou à vontade. Pode ficar espirampada. Que bom, que bom, então. Ai, gata, eu não estou nem acreditando que eu estou aqui na sua casa, hein? Ah, mas pode acreditar. Você me enrolou. Eu não vi a hora de você chegar. Aqui é o café, que eu não sei. Você veio precisar de mim, você me chama. Eu compro o café, né? Eu já vou me servindo, então, tá, gata? Pode tomar aí, que a Filó fez no jeito. Beleza. Nossa senhora, viu, Pedro? Nossa, você acaba comigo. O negócio foi bom, hein? Foi, não foi? Show. Tchau, Pedro. Aqui. Está na sua hora, né? Tem que ir, né, gata? Pois é, você tem que ir, sim. Para resolver tudo que eu tinha que resolver aqui. É, a gente vai se falando, né? Vai, 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 vai. A gente vai se falando, viu? Tchau. Com Deus. Depois você volta. Tchau, viu? Vai com Deus, viu? Meu gostoso. Mas o que é isso? Meu Deus do céu. Tô doida. Pois é, tô doida. Agora aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Já ajeita a mesa do almoço, tá? É o Rian, né? O próximo que vai chegar é o Rian. Tá doido. Tá bom. Mande, se ele é bonitinho. Deixa tudo pronto. Eu tô tomando banho. Manda! Tô pronto. Mas agora é quem, meu Deus? Ô, Júnior, Júnior. Não. Quem que é? Ah, não. Tem que conferir isso. Pera aí. Aqui, ó. Tem outro sofá. De onde ela foi? Agora o Rian é fofinho. O Rian é fofinho. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem. Um prazer, Rian. Tudo bem, Rian? Eu sou filó. Filó, prazer. Minha princesa tá aí. Tá sim. Pode sentar aqui, viu? Tá, com licença. A sua princesa tá aqui, meu amor. Nossa, eu nem acredito que eu tô te recebendo aqui pra casa. Nossa, você tá parecendo uma princesa. Você acha? Tá linda, Rian. Obrigada. É uma princesa demais. Né? Pode sentar aqui, meu amor. Senta aí. Ai, você já deixou tudo preparado aqui, né? Ô, Filó, eu fiquei sabendo que você foi muito boa. Demais. Não é a Lini? Não é? Não, é assim. Se eu não fosse ela na minha vida, eu não sei o que seria de mim, sabe? De verdade, viu? Ô, minha linda, eu tenho certeza que eu vou olhar o forno. Você fica com vontade. Você que aprechou, né? Aprechei. Que aprechei. Meu amor, vamos fazer um brinde? Ô, minha linda, vamos sim. Ai, eu tô tão feliz de você estar aqui. Eu também. A sua casa é muito linda, Rian. Você gostou? Daqui? Adorei. Breve você vai vir morar comigo. Claro. Meu amor, você sabe que eu só tenho hora, né? Que pena. Mas eu agradeço demais ter passado essa hora contigo. Você gostou? Adorei. Ó, e agradeço a Filó pra mim, porque o almoço estava perfeito, viu? Ah, amava mesmo. Ela fez com muito carinho. Mas que bom que você gostou, viu? Ó, mas não some, não. Eu quero voltar aqui mais vezes. Pode deixar. Pode deixar. A gente vai se falando, viu? Eu te ligo e te mando mensagem, tá bom? Tá bom. Ó. Ai, meu lindo. Meu princesa. Meu lindo. Tchau, tchau. Tchau, vai com Deus, viu? Amém. Tchau. Ai, meu lindo. Ai, minha princesa, que fofa. Ela é fofinha. Viena, mas como é que eu faço, Filó? Como é que eu despeço? Não tem jeito. Ai, aqui, ó. Pelo menos, ó. Deu aliviada. Deu certo. Segundo, deu certo. Agora só falta o mais um. Não, é sete e meia. Então, dá até que tá respirado, mas relaxada. Ai, graças a Deus. Ai, obrigada. Se você não fosse você, o que seria de mim? Mas, menina, eu fiquei toda doida. Um entrou, depois veio o outro. Falei assim, agora eu esqueci os nomes desse nome. Não, mas eu sabia que você ia tirar de letra. Você deu conta certinho. Aqui, agora só falta um, né, filha? Um e a gente vai concluir esse dia. Deve estar quase chegando aí, né? Chegou, chegou, chegou. Vai lá, vai lá, vai lá. O que é que você tem de lá? Johnny, Johnny, não esquece. Oi, Johnny, Johnny. Oi, tudo bem? Falei, filó, fica com vontade. Tudo bem, né, filó? Jóia. E aqui, Aline. Oi, meu gostoso, meu musculoso. Oi, Aline. Como é que você tá, hein? Nossa. Que bom te receber aqui na minha casa. Que bom mesmo, né? Hoje eu vou fazer a comida aqui pra você, deixar você no jeito, meu filho. Filó, até ficou mesmo, hein? Você viu? Mas, filha, se eu te falar aqui, quantas vezes você já malhou hoje, Johnny? Ah, hoje foi poucas vezes, meu bem. Quanto? Hoje foi só quatro vezes, sabe? Poucas vezes? Quem me dá conta? Tem que me dar conta. A gente não vai voltar lá pra fazer mais duas hoje de noite. Aí é, Bruno, quem aguenta, quem aguenta. É por isso que tá, ó, foda. Você não viu? É aqui, nessa região. Não pratica exercício, não? Pratica, parre no carro, não é bom. Levou você lá pra academia, então. Tem que te colocar no jeito também, hein? Johnny, filó, ficou até chateado. Aquela que gosta de cozinhar aqui. Mas eu falei que ela era fitness, não come isso, não come aquilo. Aí eu vou deixar por sua conta, então. Não, tranquilo. Vai ficar por minha conta, eu sei cozinhar. Ai, não pode. Vamos lá pra você mostrar ele as coisas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que tem que fazer, Johnny? Vai? Assim, ó. Pelo chinelo, vai. Um, dois, três. Vai. Vai, Johnny. Mas aqui eu acabei de comer. Ah, tem que aproveitar, já queimar colorido, entendeu? Deu proteína, já mandando passando, bem. Vamos. Não, não tô conta disso, não. Então, quer saber? Eu então vou seguir meu caminho, vou ir pra minha academia em Taumará. Você vai treinar ainda hoje? Vou, tem que treinar, bem. Ficar com física, com gente, né? Tá bom, então vai lá. Tem que ficar. Tá um treino bom, pode ir, tá? Pensando que você podia ir comigo. Não, não. Não vou ficar por aqui mesmo, tá? Mas foi ótimo a nossa jantinha, viu? Eu adorei. Obrigada por ter vindo, viu, Johnny? Até logo, então. Viu, meu bem. A gente vai se falando, viu? Vai, sim. Tchau. Beijo. Meu muso fitness. Deu certo, deu certo. Deu certo. Trem, não há. Eu tô aqui hoje, eu tô focada, é um diálogo. Eu não vou fazer isso, não, não. Não, não. Pode ir, não. Eu vou fazer só hoje pra casa e Deus deu tudo certo. Nossa senhora. Vamos comer um trem? Vamos. Vamos pedir um trem? Vamos, vamos. Vamos pedir? É, porque aquela comida que eu tava com nada. Nossa, não tá com nada. Eu vou pedir pra nós. Ai, Lola. Oi. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou tirar ajeita tudo aí, tá? Sim. Hoje eu vou tirar o dia pra descansar. Ah, é bom mesmo, minha. Tá, eu consegui adiantar minhas coisas no trabalho e eu vou desenhar no celular, tá? Eu não quero ser incomodada. Eu vou tirar o dia, vou descansar, vou dormir. Eu não tô pra ninguém. Ninguém. Nem demoradinho. Não, que demoradinho? Pode ser um papa, porque eu não tô. Não, minha Cláudia, hoje eu não existo. Ok? Beleza. Então tá, vou descansar. Viu, toma a cor de tudo aí. Viu. Nossa senhora. Ô, morena. Vem em mim com a sua trena. Que isso, hein? Nossa. Hoje é dia da mulher. Eu já tava preparando dar um presentinho pra minha loura. Como é que eu faço, hein? Deixa eu ligar pra ela aqui. Pô, hoje é dia da mulher. Tem que presentear ela, senhor. Tá dando desligado. Quer saber de uma coisa? Ela não vai brigar, não. Tô indo dar um presente a ela. Vou levar lá na casa dela. Ela vai gostar. Oi, gente. Oi, gente. Hoje é dia internacional das mulheres. E aí, de acha. Vou ligar pra minha princesa. Vou parabenizar ela. Tá dando desligado. Tá dando desligado. Vou tentar de novo. Deu desligado de novo. Ah, difícil. Mas quer saber? Vou comprar um presentinho. Vou levar lá na casa dela. Vai ser uma surpresinha boa. Deixa eu sentar um pouco, que eu tô cansado, viu? Ah, nem treinar, descansar. Ué, mas pensando aqui. Cadê que é a mulher, hein? Ali não tem hoje, mais nada. Não deu notícia. Nós não estamos ali, mais nada. Vou ligar pra ela. Ih, minha eficácia postal. Ô, mulher preguiçosa, viu? Deve estar dormindo no mínimo. Eu vou lá que eu vou treinar aquela. É isso mesmo. Vou levar pra marial. Xala, gatona. Ah, mas espera aí. Hoje é dia da mulher, né? Ah, menina. Eu vou levar um presente pra ela também. É, deixa eu ir lá. Ai, ai. Deixa eu tocar aqui, né? Oi. Oi, é a Filó. É a Filó que fala. Oi, Filó. É o Pedro, tudo bem? Ai, oi, Pedro. Namorado da Aline. Ah, oi, Pedro. É que, na verdade, hoje eu queria deixar um presentinho aqui pra Aline, dia da mulher. Presentinho, Pedro. Mas a Aline tá topinha. Não, mas não tem problema, não. Eu só vou entregar. É rapidinho. É rapidinho mesmo? É, rapidinho. Então tá bom. Eu vou abrir pra você, viu? Tá bom, abre aí pra mim. Ah, obrigado. Ô, primão. Oi. Você tá subindo? Segura aí pra mim. Ah, tá. Pode entrar. Opa, beleza? Bom. Nós estamos indo no mesmo lugar, colega? Oi. Você até gostou de não vir aqui. Ué, eu vim aqui, não. Você deve ser namorado da Filó, né? Da Filó? É, da Filó. Não, eu vim trazer essas filóis pra Aline. Pra Aline? A Aline. Hoje é dia das mulheres. Me dá um presentinho a ela. Pois a Aline é minha namorada. Eu também trouxe um presente pra ela. Sua namorada? Why? Olá. Pedro, Rian, espera aqui na porta. Cadê a Aline, hein? Eu gostaria de falar com a Aline. Espera aqui na porta. Eu não vou esperar, não. Eu já tô aqui dentro. Eu tô aqui dentro. Por favor, chama a Aline lá. Chama a Aline lá pra nós. Quer uma água? Não, tô com vontade. Não, não quer nada. Chama a Aline lá pra nós. Tá. Meu Deus, eu tenho que acordar. Eu não aguento. Oiê. Ai, meu Deus. Meu Deus. O que que é, Filó? O que é que eu te falei? Eu tô cansada. Deixa eu descansar. Moça, moça. Aconteceu uma coisa. Ah, aconteceu uma coisa. Eu espero que seja uma coisa muito, muito grave. Pior que grave. Muito pior. O que é? O Pedro e o Rian tá aqui na sala. O quê? Os dois juntinho ali na sala. E tá bravo, nervoso. Você quer falar com você. Mas os dois tá aqui? Os dois? Ai, meu Deus. Eu não sei a minha Nossa Senhora. E agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Você vai lá, você vai lá, você vai lá. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não sei. Mas você vai ter que resolver. Mas se acontecer o barco, você me chama, viu? Eu tô aqui. Ai, minha Nossa Senhora. Vai lá, minha Moura. Vai lá, minha Tia. Resolve esse B. Oi. Ih, rascou, hein? Cara, não tô acreditando que ela fez isso. Eu também não tô acreditando nisso, não. Nossa Senhora. Olha ela aí. Oi, meninos. Oi, meninas. Nossa, eu tô surpresa em ver vocês dois aqui juntos. Aline, a única coisa que eu quero de você é uma explicação. O que foi? Eu decidi trazer um presente pra você no Dia das Mulheres. Uma coisa bacana. Eu comprei uma coisa até legal. Pra dar uma apimentada na nossa relação, sabe? Porém, eu chego aqui na porta da sua casa e tá esse cabr*** aqui dizendo que é seu namorado. Você pode me explicar isso? E eu, minha princesa, eu venho e trago um buquê desse pra ser lindo, pra te homenagear, né? Claro, nesse belo dia seu. Chego aqui na porta, ele fala que é seu namorado também. Como é que você faz isso comigo? Calma, gente. Calma, calma. Calma vocês dois. É porque eu gosto dos dois. Eu não consigo. Eu gosto dos vocês dois. Você gosta dos meus dois? E o que você tem na cabeça, Aline? Dois homens? Oi, meu filho, cheguei. O portão tava aberto, cheguei entrando. Oi, Johnny, Johnny. Tudo bem? Johnny, Johnny. Quem é esse cara, Aline? Que história é essa? Quem é? O que é isso, Aline? Oi. Por que esses dois homens tá gastando aqui? O que que... Você não vai me dizer que esse cara aqui também... Mais um? É, mais um. Cara, você sabia que a Aline tá enganando a gente? Enganando? Como assim? Como é que você faz isso comigo, minha princesa? Primeiro, cara, eu cheguei aqui na porta pra trazer o presentinho das mulheres pra ela. Ele tava aqui na porta. Aí agora a gente chegou aqui junto. E agora você também? Ai, meu Deus. O que que eu vou fazer? Calma, 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 calma. Eu vou explicar pra vocês três. Como assim? Sabe o que que é? É que eu gosto dos três igual. Eu não consigo escolher um só. Pois é, Aline. Mas a partir de agora, você vai ter que resolver a situação. Você vai ter que escolher o de nós, hein? Agora. Eu vou ter que escolher? Sim, minha princesa. Agora. E agora? Quem será que ela vai escolher? Me ajuda aí, gente. Deixa nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.